Olha só, turma, quem temos aqui, a nossa Philips translúcida, né? Que ela tem a traseira translúcida. Eu tava atrás de uma dessa aqui, que eu tava negociando e não deu certo. O rapaz lá tava fazendo um leilão lá, eu não tinha avisado, não gostei muito, né? Enfim, eu acabei achando essa outra aqui, mas ó, é uma zica mesmo, né? Quer ver, ó? Eu fui lá pegar a televisão, acabei pegando assim mesmo, tá? Olha só, a pessoa, não, a foto tava bom, né? Aí a pessoa só avisou lá quando fui pegar, um pouco de sacanagem mesmo, né? Eu ia ter avisado um pouco antes, eu acho que seria o certo, né? Avisar que a televisão tinha... Pra mim caiu no chão, né? Não sei, ela tá funcionando até, já testei, tá funcionando. Mas pra mim ela caiu no chão. Valeria a pena dar uma avisada, né? Eu talvez até compraria mesmo assim. Eu já tava lá, a pessoa até oferecia umas outras TVs. Era um pessoal já mais... Que vendia, né? Algumas coisas usadas. Então acabei trazendo a TV assim mesmo. Aí eu fico aí na procura de uma nova, não tem problema não. Por enquanto isso aqui fica aqui, fica certinho. O rapaz lá queria colar. Tinha um rapaz lá, ele queria colar. Mas eu falei, não, deixa assim mesmo. Acho que eu não vou colar isso aqui, não. Aquela outra sucata que eu tinha, infelizmente eu me desfiz, né? Porque como essa aqui tava boa, eu falei, bom, não vai precisar de uma sucata. Até mesmo porque a outra também tava quebrada, esse pedaço que tava quebrado. Aí eu acabei, já me desfiz, eu joguei fora, né? E, putz, ia cair como uma luva agora, hein? Mas acontece, né? Acontece. Vamos lá, ó. Quem ainda não conhece a TV, aqui o modelinho, ó. 14PT 616. Ó. Barra 78R, né? Esse 78R aí é os recursos que ela tem. Mas vamos ligar. Vamos ligar, vamos fazer um teste inicial, vamos abrir. E eu também quero ver como que ela tá por dentro. Vamos limpar tudo direitinho, né? Deixa eu pôr aqui na tomada. E vamos lá. Ligamos aqui. Ah, já tá ligando. Nossa, o ruído já estranhão aqui, mano. Sei lá. Mas tá aqui, ó. DVD do canal 2. Eu também tenho aquele outro tubo da sucata, né? Acho que eu já liberei os vídeos de uma sucata que eu tenho dessa aqui. Vamos testar o tubo. Vamos colocar o tubo nessa aqui. Fazer um teste aqui com o tubo nela aqui, né? Os botões estão bacanas. Nossa, o volume tá... Acho que tá... Ah, não. O volume acho que eu nem sei se... Ah, aquele barulho lá era do... Do alto-falante. Eu também tô ficando birutão já. Ó. Talvez seja porque tá... Mutado, né? Porque não tem nada, nenhuma sintonia. Mas tá aí. Acho que não convém... Colocar um sinal de vídeo agora, né? Vamos abrir ela, vamos fazer uma limpeza. Já tá funcionando mesmo. Com ela aberta a gente faz um teste mais profundo aí de... De se tem... Se a imagem tá boa e o áudio tá bom. Se precisa fazer algum reparo, né? Então vamos lá, vamos abrir a TV. Só mostrando ela internamente como está antes, né? Ó, tem um pouco de teia, de aranha, normal. É... Aparentemente nunca foi pra manutenção. Fiz uma olhada bem superficial, não achei nada, né? Isso a gente vai... Conforme a gente vai limpando e mexendo aqui, Fazendo revisão, a gente vai descobrindo, né? Os capacitorzinhos que dão muito problema na fonte, ó. Que mostram que talvez não tenha sido mexida. Esses nichiconzinhos, marronzinhos aqui, ó. Eles adoram dar defeito. Aliás, todos esses de 160. Não sei o que tem esses capacitor de 160 que adoram... Dar problemas. Adoram dar problemas. Toda TV de tela plana tem esses... Lazarento aí que dão muito... Toda não, né? Mas... Eu não conheço todas as TVs, mas... É um problema recorrente nas televisões de tela plana. Aqui também, ó. Esses capacitorzinhos do vertical aqui. Tem um deles aqui que dá muito problema. Que é aquele de trás ali, ó. Esse daqui, ó. Opa, aqui, ó. Esse aqui, ó. Eles dão muito problema. Mas esses parecem ser os originais ainda. Não tem os capacitores Lelon, né? Umas filhas que tem os capacitores Lelon, que eu também não gosto muito. Não gosto de capacitores. É que é aquela coisa, né? Os capacitores basicamente são a mesma coisa hoje em dia. Mas tem uns que conseguem ainda ser um pouco piores. O Lelon, por exemplo, é um deles. Tem um que é... Um que é suscon, uma coisa assim. Também é muito ruim. Esses nichos com umzinho aí, marronzinho de 160 também, que isso não dá problema. Mas enfim, né? Ó o processadorzinho da TV aqui, ó. Escondido aqui, ó. Bom, enfim. Eu vou, agora que a gente viu, né? Como que tá a TV. Ó como que tá sujinha aqui, ó. Eu vou fazer uma limpeza geral nela. Eu vou colocar um áudio e vídeo primeiro. Pra gente ver como é que tá. Aparentemente tá bem novinho, né? Bom, vamos lá. Aí. Ih, mas será que eu vou conseguir chegar no áudio e vídeo? Acho que é o DVD, né? Aqui no DVD. Bom, vamos pôr uma fita aqui da Feiticeira. Isso aqui é de uma época que eu nunca imaginava que ia ter vídeo à vontade na internet. Então eu gravava as coisas da televisão. Ah, isso aí. A fita tá ruim, né? Tá velha. Será que é a fita ou é o... Putz, agora vou ter que colocar o Rei Leão lá. Pra saber tirar essa dúvida. Não é problema na TV, é problema na... No... Na fita mesmo, tá vendo? Tem uma gravação de alguma coisa aqui. A fita do Rei Leão tá lá presa num videocassete, tá sem cabo. Uma dor de cabeça. Então eu peguei essa fita aqui. Como funcionou, então não é problema na TV, né? Problema na fita mesmo. Será que é Globo Repórter isso? É a gravação tão velha. Não sei nem o que que é que tem aí. Tem umas fitas com várias coisas de TV bem velha aqui nesse claro. Olha só, tem a data da gravação aqui, só como curiosidade. Por algum motivo, na época, eu gravei a data. Fevereiro de 2001, é antigo, hein? Aí, ó, a hora mais legal. Opa. Deixar uns... Dez segundinhos aqui. Cutucar um pouco. Pra ter certeza que descarregou tudo, né? Às vezes ele dá aquele estalo. Eu acho que eu até falei isso, mas vale a pena comentar. Às vezes ele dá aquele estalo, mas ele continua com um resto de tensão. De alta tensão ainda. É só de você chegar perto, às vezes você nem encostar. Só de você chegar perto, você já leva um tranco aí pra ficar esperto aí. Tá aí o tubo velho. A gente pode até ver que tá bem sujo, ó. Tá um pouquinho riscado. É do mesmo tipo, tá? Esses tubos estão do mesmo tipo. Vamos ver. Ah, ligou. Nossa, ligou até mais... A desmagnetizadora tá desligada. Ligou até mais forte que o outro tubo. Os afilips aí são muito robustos, cara. Muito robustos. Eu sou um fã deles. Esse aqui já é daqueles que não tem anéis de convergência, tá? Uma vez um rapaz me perguntou como que ele funcionou sem o anel de convergência. Esse daqui já não tem. Porque a tecnologia foi avançando, né? E não tem mais erro de posicionamento aqui nos cátodos. Os anéis de convergência servem pra se arranjar erro de posicionamento nos cátodos. Assim, o áudio dessa TV tá ruidoso, tá? Eu acabei não ligando aqui o áudio, mas ele tá bem ruidoso. Então, a gente vai ter que dar uma olhada nisso aí. Eu quero trocar aqueles capacitors de 160 lá. Não vou deixar eles não aí, porque eles dão problema mesmo. Então, eu já vou fazer essa manutenção preventiva, né? Preventiva. Eu já sei que eles dão problema mesmo, então... Vamos evitar dor de cabeças, né? E também verificar o áudio, porque ele tá ruim, né? Tem alguma filtragem no áudio aí. Provavelmente tem alguma filtragem que não tá boa. Vamos lá, né? Pode ser preciosismo da minha parte. Ou não, né? Mas esse capacitorzinho aqui, ele... Quando ele tava no circuito, eu achei que ele tivesse meio estufadinho, mas parece que não. Mas se você olhar aqui, ó, na placa... Tá vendo como parece que tá vazado a impressão minha? Ou será que é o fluxo usado na confecção da TV? E aí? Estranho, né? Eu não gosto muito desses capacitores de tensão mais elevada aí, 250, 160... Eu sempre fico meio cabreiro com eles. Eu vou trocar esses dois aqui, ó. Esses dois aqui. Então, esse aqui eu acho que eu não vou trocar, não. Do vertical eu acho que eu vou deixar ele aí, porque ele é... Ele não é do... Ele não é do... É um azulzinho, é um verdinho que a Felipe usa aqui, que ele sempre estufa. Sempre dá problema. E parece que não. Bom, tá aí, eu tô fazendo a limpeza. Tá bem simplesinha, né? Poeira só. Vou terminar de fazer a limpeza aqui. E eu quero ver esse... Esse áudio aí... Se eu consigo identificar alguma coisa ruim. Filtragem do áudio, ver onde que vem a filtragem do áudio. Peguei o defeito. Não foi tão simples, mas era filtragem também. Quer ver, ó? Vou baixar aqui o volume, ó. Não tem mais ruído. Vou aumentar. Esse ruidinho é do próprio... O próprio fita, né? Ó, vou parar aqui. Tá vendo? Tá com o volume já bem alto, já. Aí com o volume bem alto ele acaba amplificando algum ruidinho que tenha, né? Então tá aí, ó. Bom, só pra explicar o que eu fiz, né? Eu peguei aquele... O capacitorzinho aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar ele aqui. Deixa eu desligar a TV. Que fica melhor, né? Evita dar algum curto, levar algum choque. Esse aqui, que era aquele dos 10 volts, né? Na verdade... Acho que a gente tava medindo uns 13, 14, né? Que é o que faz a alimentação aqui do CID Audio. No fim, não era ele. Continua a mesma coisa. E aí eu reparei que o... Tem uns 5 volts aqui que alimenta aqui o circuito. Provavelmente um processadorzinho aqui. Que ele vem do Fly. É uma fonte de Fly, que é esse cara aqui, ó. Só que aqui eu fiz o seguinte. Eu tirei o capacitor que tava aqui e pus aquele que tava aqui. Que supostamente tava bom, né? Que a gente tirou esse aqui e colocou outro. Não mudou nada. Então, em tese, esse aqui estaria bom. Aí eu coloquei ele pra fazer um teste e ficou bom. Então... Esse capacitor é o que tava ali. O que tava aqui é esse aqui, ó. Um de mil por 16, neste conzinho. E tá até meio estranho, né? Eu não sei se é a fabricação dele, ó. Mas a gente consegue ver que ele não tá bonitão, né? Beleza, não se põe na mesa. Que nem eu sempre falo, mas é que ele tá... Meio estranho, né? Não sei se se justifica. Mas... Bom, ele não está. Porque a gente tirou ele, né? E agora... A televisão está boa. Eu coloquei uma fonte de áudio aqui do computador. Direto do computador. Sem vídeo mesmo. Só pra gente testar um pouquinho o áudio e eliminar aquele ruído do... Videocassete da transmissão, né? Então... Assim, ó. Sem... Com volume zero. Tem só um... Um nada, né? A pessoa de longe assim não dá nem pra ouvir. Daqui já não ouve mais. A pessoa grudar a orelha aqui, mas aí também... Já é muito, né? Ó, vamos subindo aqui. Ó, não vem ruído. Ó, mas aqui a gente já vê, ó. Tem uns problemas. Ela tem uns resistores, ó. É que começa um pouco, né? Mas pode ser que seja por causa... Por lá fábrica mesmo. Eu não sei. Nessa outra televisão que eu tenho, eu não tenho esses resistores voadores. Tá vendo? Ela começa a pegar um ruidinho no trim. Então, é um ruidinho natural de fundo. E já no 40 ela já tá distorcendo o áudio, né? Então não faz nem sentido... Não faz nem sentido a gente ficar... Se preocupando com amplificação de ruído também, né? Um último zoião aqui antes da gente fechar, ó. Teve limpinha. Terminei de limpar. Dei um trato aqui no fly. Não... Ficava perfeito, tá? Só pra tirar aquele cascão. Ah, o tubo também, ó. Já tá limpo. Ele não tava muito sujo, não. Quase não tava sujo. Carcaça mais que tava suja, ó. Agora tá limpinha. Ó lá. Limpinha. E... Vamos colocar, né? Agora vamos fechar. Vamos colocar a placa aqui pra cá, ó. Vou fazer um teste final antes de fechar totalmente. Aí eu vou fechar totalmente e fazer uns testes finais aí pra gente. Vamos lá. Parece que já tentaram colar isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Deram um pingo aqui de colo. Provavelmente super bom, deram alguma coisa assim. Bom, é... O que eu vou fazer agora aqui? Eu vou tentar... Colar com massa plástica. Só esses pedacinhos. Não é pra deixar ele... Estruturalmente forte, né? É só pra... Ficar esteticamente melhor. Um pouquinho também, né? Porque se você ficar assim, ó. Fica horroroso, né? Só pra dar uma pequena melhorada. Cola não adianta, mano. Cola é a pior coisa que existe. Cola não... Cola é coisa... Por exemplo, uma... Uma etiqueta aí. Alguma coisa que não tem esforço, né? Alguma coisa mais leve. Se fosse só um pedacinho aqui, deu um... Algum detalhezinho, tudo bem. Mas nesse caso aqui, como que é uma rachadura muito grande... Não vai dar certo cola, não. De repente, talvez até... Seria interessante que eu não vou fazer, né? Mas... Se fosse pra deixar ele estruturalmente mesmo forte... Talvez colocar uma chapinha aqui, ó. E... Prender ele com um parafuso aqui, ó. Aí sim, né? Ia ficar bastante resistente. Mas eu não vou fazer isso, não. Vou só tentar fazer... Bom, turma. Aqui o negócio é o seguinte. Eu resolvi nem mexer nisso aqui. Eu vou deixar assim, do jeito que tá mesmo. Porque... Vai ficar um remendo. Eu já vi que não vai ficar bom. Porque assim, a primeira coisa que a gente consegue observar é que a TV já não encaixa muito bem. Quando ela tá assim, meio aberta, porque é... É natural mesmo, tá vendo? Ela vai ficar meio aberta. Aqui já está no limite, ó. O parafuso já encostou aqui. Ela fica aberta. Então, aqui nos cantinhos, ó. Vejo como um defeito mesmo. E... Aqui, ó. Esse... Do jeito que ela quebrou, O esforço desse pedaço aqui da... Do plástico, ele... Ele é muito forte nesse sentido de fazer assim, ó. Então, ele fica fazendo assim naturalmente. Pra gente colocar isso aqui na posição, A gente tem que forçar pra cá. Ela tem que forçar pra cá e... É uma força razoável. Então, uma massa plástica aqui, uma cola, não vai funcionar. Vai quebrar de novo. A gente teria que fazer aqui um reforço com uma chapa. Alguma coisa, que nem eu tava falando de fazer aqui. Mas, na verdade, a gente teria que fazer aqui. Pra ela se manter na posição. Então, isso aqui, ele... Ele pra vir pra cá, ó. A gente tem que fazer uma força pra ele encaixar e ficar na posição. Ele não fica na posição naturalmente. Aqui, ó. Ele não vai ficar na posição naturalmente. Ele... Ele fica assim por causa do devido aqui, né. Ou... Aqui, o apoio dele. Ele é... Ele é pressionado aqui, né. Esse apoio dele fica... Fica entre essa parte de trás. E... A... Essa carcaça. Então, na hora que a gente prende aqui. Essa aqui, ele tem que fazer uma força pra cá. E... Pra gente manter ele aqui na posição. Tem que fazer muita força. Então, o ideal seria colocar uma chapa aqui. Não vai funcionar cola. Não vai funcionar nada. A força... A força que ele faz pra cá é muito grande. Então, eu vou deixar assim mesmo. Eu não vou nem me dar o trabalho de... De tentar fazer esse... Essa... Massa plástica. Tá vendo? Não. A gente coloca pra cá. E ele volta. Dá pra gente encaixar ele direitinho, né. Isso aqui a gente põe pra cá. E esse aqui a gente vira pra cá. Mas... É muita força que tem que fazer aqui. Muita força pra uma cola. Alguma coisa assim, né. Então, não adianta. E mesmo só pra ficar só estético. Melhor a gente... Eu vou encaixar ele. E deixar ele... Ele aqui assim, ó. Nessa posição aqui. Eu vou... Encaixo ele aqui. Deixo ele aqui. E ele fica apoiado aqui. Então, ficou assim. Não vai dar certo, não. Infelizmente, né. Tem que trocar isso aqui. Não vai dar jeito, não. Infelizmente, né. Então, vamos lá. Vou terminar ela aqui. Fazer um teste final. Fazer uma demonstração finalizada. Então, nossa TV aqui, né. Tô com controle remoto. Mas antes, vamos ver aqui, ó. Como é que ela... Isso ficou, né. Bom, a gente tem aqui a... Parte da frente, né. A moldura. Ficou bem legal, ó. Limpinho. Botão limpinho. Eu... Particularmente, eu não gostei muito desse amarelo. Achei que ficou... Não ficou combinando com cinza, né. Mas... Não é ruim, não. Tá legalzinho. Aqui, a parte da... Da alça, eu deixei assim mesmo, né. Conforme expliquei, não dá pra... Isso aqui faz muita força. Não teria que fazer um reforço. Aqui, não. Acho que pra descaracterizar. Por descaracterizar, deixa assim mesmo, né. Mas tá aí, ó. Uma TV muito legal. Quem sabe um dia eu não... Eu vou ficar de olho aí. Quem sabe eu não ache uma outra TV dessa aqui. Bonitinha. E aí, a gente troca. Aqui, olha. É transparentezinha, né. Eu acho isso aqui muito legal. Eu gosto dessas TVs transparentes. Apesar que... Elas são esquisitas. Eu concordo que é esquisito. Você vê o... Os componentes internos, né. Da televisão. Eu acho bem estranho. Mas eu acho que fica muito legal. Muito bonito. Quem gosta de eletrônica, pelo menos, né. Os nerds aí, ó. Vão achar bem legal. Plaquinha. Aqui a parte de trás, ó. Você tem as entradas de... Audio e vídeo. Essa televisão é estéreo. Que é uma coisa bem interessante também. Ah... Não é... É... Não é tão simples achar a televisão estéreo. Ainda mais de 14, né. 14 polegadas é um pouco mais difícil. Essa aqui é bem interessante. Mas vamos ligar, né. Onde que eu pus o controle que tá aqui. Vamos ligar. Vamos fazer o nosso teste. Ih, será que travou aqui o computador? Não. É que ele... Ele terminou o vídeo. Ele para sozinho. Mas tá aí, né. Muito bom. As cores muito bom. Ah, deixa eu desligar um pouco. Quero ver se... Não sei se vai dar pra ver. Não. Tá vendo que tem umas linhas aqui, ó. Dá pra ver, né. Já tem umas linhas um pouco mais... Eu podia até trocar. Mas eu vou deixar assim mesmo. Porque não tá muito... Muito visível. Quando ela tá ligada, você não vê. Na tela azul... Você até vê. Deixa eu até pôr aqui, ó. Ó, no azul dá pra ver, ó. Dá pra ver bem, ó. Tá vendo, ó. Compridão aqui. Não sei que raio que é. Esse é um gráfico, será? Sei lá o que que é. Como que fizeram isso aqui. Mas dá pra... Assim na tela azul dá pra ver. Até razoavelmente visível. Foi assim que eu vi. Assim não dá pra ver, não. Aí, ó. O áudio... Sem ruído. Nenhum ruidinho. Muito gostosinho o som dela, estéreo. Ela tem um controle de graves e agudos. Eu vou deixar um pouco alto pra gente ver. Eu acho que brilho, cor, essas coisas a gente nem precisa ver, né? É tão comum nas TVs, ó. Vai ter o brilho. Ela tem um brilho bem... Bem visível, né? Às vezes as televisões não tem um... Uma diferença de brilho mínimo e máximo tão grande, né? Eu vou deixar aqui no 40 mesmo. Coro, contraste... Tá com bastante contraste, nitidez... Tom de couro, né? Quente, frio, normal. Vou deixar em normal. Ela tem um tal de hipercontraste, né? Que nas Toshiba chama de hipercontraste. Aqui é contraste, tipo os... Dá uma reforçada nos pretos. Fica bem legal. Dependido da cena, dá pra ver melhor. CRR, não sei o que é não, tá? Volume, balanço, ó. Agudos... Aqui o vídeo vai acabar. Deixa eu colocar ele de novo no começo. Ó, agudos... Ele faz bastante diferença, agudos e graves na televisão, viu? Ó. Às vezes a gente pega a televisão... Porque esses controles praticamente não fazem muita diferença, né? Aqui ele muda bem. Achei bem legal isso aqui. Ele tem um controle bem interessante. Inclusive dos graves. Não é de fazer uma festa de arromba, né? Tá vendo? Ele tem uma grande diferença. Não dá pra fazer aquela... Não dá pra fazer uma... Aqui eu tava falando, uma festa de arromba, né? Como... Chamar um DJ, mas... Ela faz uma diferença. Dá pra ser configurado de uma forma que você goste mais. Tem esse Ultra Bus, que ele faz uma diferencinha, mas na verdade ele só estoura o áudio. A VL, que é pra... Quando você tá mudando de canal não ter grandes diferenças de volume, né? Então ele meio que abaixa todos os canais, vamos dizer assim. Bloqueio de canais, timer... Essas coisas eu nem vou colocar aqui. Esse surf também não sei o que que é, não. Depois eu preciso dar uma olhada melhor. Mas agora eu acho que não é tão interessante, né? Tela azul. É aquela tela quando não tem canal, se ele vai ficar chuviscado ou azul. Vamos por essa demonstração. Eu não sei o que que é a demonstração. Até agora eu não vi. Será que é quando fica no... No canal sem sinal? Porque as demonstrações, por exemplo, na Toshiba, ela vai mostrando, né? O menuzinho. Aparece um Toshiba subindo e descendo. Fica bonitinho. Pra quando tá no monstruário lá, né? No mostruário. Mostruário. Como que põe a demonstração? Tem que desligar e ligar a TV. Então, ó, ligando ela aqui. É pra quando tá na... Supermercado, né? Pra venda, nas lojas. Então ele fica mostrando o que que é que tem no menu. Pra pessoa ver, né? Ah, que legal. Tem controle de graves, agudos. Mas acho que é isso aí, ó. Ele vai ficar... Ele vai ficar... Nesse... Vamos dizer assim, nesse filme, né? Essa demonstração aí, ó. Conexões de áudio, vídeo, relógio. Mostrando quais são as funções que tem, ó. Bem legal essas demonstrações, né? Auto-liga. Qual canal que ele vai ligar quando a TV chegar no horário, né? Será que tem mais alguma coisa? Não, voltou. Então é isso. Demonstraçãozinha bem simples, né? Olha lá. Demonstraçãozinha simples. É isso aí. Vamos... Então vamos continuar aí com o vídeo. Vamos lá. Espero que vocês tenham gostado dessa TV. Eu achei a TV muito curiosa, muito legal. Bonita. Transparente aqui por... Aqui atrás, né? Transparentinha. Eu achei que é... Uma característica muito interessante. E... Valem aí se vocês desconhecem, né? Se vocês desconhecem a TV aí. Se já tiveram. Eu acho uma televisão muito legal. E é isso aí, né? Vocês vão comentando. Eu vou respondendo sempre que possível. E... Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. E... Até um próximo, viu, turma? Valeu. Muito obrigado.